Pera aí, pera aí. Vai, gravando. Tomada 5. O Vitor foi fazer rosca e queimou a rosca. Volta aqui. Adoro. Vem cá, vem cá. Uau! Isso aí pareciou ou não? É assim, Paulinha, assim que nós queremos. Volta, volta, volta. Vai, vai, com o craft, com o craft. Vai, com o craft. Vai, com o craft. Não, chega, mas vai, com o craft. Não vai, vai, com o craft. Uau! Está, 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 está!